E aí você que tá assistindo o meu canal, esse aqui é a Irritada, eu sou Bianca Lobitzky, tudo bem gente? Mais um vídeo aqui no canal e não esqueçam de deixar o seu like, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, clica no botãozinho vermelho aqui e não esqueça de compartilhar com todo mundo, em todas as redes sociais, todos os vídeos aqui do canal e me siga no Instagram que é Bianca Lobitzky, valeu? Vamos pro vídeo agora! Tomei um pouquinho de banho de piscina ontem... Ô, você já tá arrumadinho já, queridinho? Tô tentando lembrar onde é que eu deixei... O quê? Deixei não, onde é que eu larguei o Tansky? Calma aí O Tansky tá trabalhando hoje, ele não tá aqui Então por isso deixa eu derrubar aqui Tem que derrubar, meu irmão Tem que derrubar por ele, né, aqui ó Eu deixei ele lá... Olha lá, agora tá bonito Onde você deixou ele? Tá com Alzheimer? Tô tentando lembrar onde é que eu deixei ele Tá, então vambora, você já tá arrumadinho já, né? Bora onde? Vamos sair, eu vi uma casa aí Aí, o teu telefone tá tocando aí, ó, você atende aí, ó Você desligueu aqui, ó, eu desliguei, pronto Vamos lá, vem Onde? A gente já viu uma casa, não já falei? Pra quê? A gente votou isso aqui pra olhar outra casa, pra quê? Porque eu quero ser empreendedora, entendeu? Eu quero comprar pra poder alugar e ganhar renda em cima dessa casa, tá entendendo? Mas tudo tá cheio do dinheiro Atende aí, logo Além de estar peidando, tá uma... Calma aí Atende logo esse telefone Alô? Alô? O que foi? Assim, você me esqueceu do mercado Espera aqui, mas se ela tá dando uns problemas de peida aqui, calma aí, rapidinho Deixa eu ver se resolve isso aqui O que é isso? Fala Então Assim Você me esqueceu do mercado Nossa, como é que você esquece o cachorro no mercado? É... Eu preciso voltar pra casa Ah, vem sozinho, Tosco A gente vai sair, tchau Desliguei Falou Vamos embora Vamos que eu quero ver a casa nova Tavam falando que essa casa, tipo Ela é réplica de uma casa de um cara famosão de lá de Los Angeles Entendeu? Eu não acompanho a televisão, né? Eu também não vejo, né? As televisões daqui vivam sempre ruins Vamos nas televisões Que que é isso? Televisão, TV Lisão Não fala direito Eu tô falando, garoto Você me respeita Você que é burra Não, eu sou burro só porque eu ando com você Que tá de preto e vermelho e o casaco é... Ih, o cabelo é verde Vem aqui Mosquito Que mosquito? Ainda errou, capão Vai Deu tomar? Deu tomar nada Vai logo lá, meu bem Vamos Vamos Aí na volta a gente pega o tancho aqui no mercado Que preguiça Eu que vou dirigir Como é que você tá com preguiça? Vai sentar o cu O que você tá indo nesse carro? Você quer ir só... Olha só Eu idiota, meu irmão Golóide Depois quebra o carro aí E fica chorando Ih, mas você tem... Ainda tá indo pro lado errado ele, ó Olha lá Olha lá ele dando a volta no GPS que eu tô vendo, ó Tomara que bata Se bater eu vou rir Nem abaixei o vidro Ai, caralho Fui abrir a janela Olha só, ele é todo mongol Quem que usa GPS hoje em dia? É, eu uso Eu vou me perder, eu tenho que usar Já tô indo pelo caminho errado Claro que não, garoto GPS existe pra ser usado Não Claro que sim Igual o Google Eu não preciso de Google, não Quem te disse? Eu É mesmo? O que significa papiba aqui, Garof? É... Uma junção posterior de superfilados Ahn É, tem certeza? Absoluta Absoluta É Ahn O que mais outra coisa que sabe o significado? Nossa, ainda dá uma cortada de caminho Que senão já... Eita, calma aí Ixeme, 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 ó O que é isso, garoto? Lá, 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 lá É pra cá? Calma aí, calma aí, calma aí Lá, 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 lá O que que foi? Eu dei errado aqui Vou aproveitar que a pista tá vazia aqui Não, eu entrei na pista errada Ah, mas o GPS não tá aí pra ser usado? Mas foi por isso que eu dei errado Porque eu tava olhando pro outro lado Porque você é noob Você tá perguntando qual que é o significado de Bianca? Ahn Eu não perguntei não Você ia falar Ah, esse é o significado de Bianca Um em dois erros Isso Quem te disse? Eu vi no Google Que Google? O Google da minha cabeça Falou! Bianca é branca, alvo Mangoloide E lá, Jota? Tijolo Tijolo, mangoloide Tijolinho O que sustenta a sua família Ah, tá Aham, sei Aham Ah, aqui até perdi a saída aqui, ó A merda aqui, ó Calma aí A sua parede Pelo amor de Deus Que sustenta a sua família Ótimo Meu filho, minha casa não tem telhado não Tô fazendo merda hoje, ó Casal na puta que pariu também Que sustenta a sua família Você me respeita, tá? Lajota, quem te deu esse nome? Quê? Quem te deu esse nome? Quem disse que ia ser meu nome? É nessa rua aqui mesmo, né? Infelizmente Que porra de rua é essa? Nossa, até desliguei o GPS, filho Que senão o sinal some daqui a pouco Gasta a bateria É famoso? Que mora numa réplica de rua dessa aqui? É Troço horroroso do caralho É, mas é porque é isolado, né, Lajota? Ah, e quando a gente tava discutindo Quem foi que te deu esse nome de Lajota aí? Quem me deu o nome de Lajota? É Quem disse que meu nome é Lajota? Você falou que seu nome é Lajota, Lajota Tô te iludindo Tá me iludindo desde o início, então, né? Você não sabe nada da minha vida Ai, meu Deus Ai, que medo Teu carro vai afundar aí, bonito Vai não, meu Vai perder o carro, hein? Ó, tá caindo uma vaguinha aqui, ó É, cachorro Vou deixar aqui fora mesmo Que eu não vou coisar meu carro de novo Tô precisando tomar uma vitamina D Pô Eu tô precisando tomar vitamina D, C, B, J Ó, não Já vem cá, vem cá Já gostei, vem cá Já gostei Ah, não, não quero gostei, não Já gostei Ai, molhei meu sapato Porra Sabe por que eu não gostei? Tem praia Vagabundo aí Vai ficar fazendo barulho de jet ski Nossa Nossa, o cara subiu na pedra com jet ski Tu tá vendo? Eu me molhei todo É, meu pé molhou também Eu tô com o pé molhado Olha que merda Já me molhei todo Não gostei, não Vamos lá, vamos ver Estão falando que essa casa aqui é réplica de uma casa de um famosão lá, 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 lá Nossa senhora O cara é tão bom assim, por que não asfalta essa rua? Porque isso aqui não é rua, meu amor Você vai asfaltar na areia da praia? Ah, o que que tem, gente? Não asfaltaram lá na Califórnia, lá, o... Tá baguncinho? A praia? Ah, nossa Ó, a garagem dá pra botar meus dois carros aqui O que? Você tem uma ilha artificial em Dubai? Eu tô falando que não criaram uma ilha artificial em Dubai Por que que não pode criar um asfalto na praia? Porque vai estragar, né? Asfalto faz mal Ah, é que é bonitinho Já gostei daqui de fora Eu quero ver que casa aqui de que é de famosa aí, gente Se vocês sabem... Pô de casa! Senhora do céu, digita aqui nos comentários Ó, é bonitinho aqui, ó Mas será que tem... Pô de casa! Para de gritar, menino Tá vendo que o meu fone tá estourando? Entra aí, vai lá Vai Vai Se tá aberto é porque é pra visitação Tô entrando Ó, gostei da sala aí Bonita, ó Boa televisãozana Você tá indo aí pra fora? Ai, olha Olha que vista, Lajota Não! Arrasa com a nossa casa Vem cá Ah, gostei, gostei Gente, vocês sabem réplica de quem que é essa casa aqui? Vocês falam Ó, tem um bar, bar, bar de cachorro Olha! Nossa, Lajota aqui, ó Pra fazer festa Cadê tu? Ó, quanta coisa tem aqui, meu irmão Qual o nome dessa bebida? Tronzo Dush 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 B A M Pride Nossa, gostei, hein Um pouco de ataque Ser menino Tomou um goloide Em vez de visitar Vem olhar a casa, meu bem O que é isso aqui? Ah, um banheiro Ah Achei um box pequeno Achei um box muito pequeno Lajota é gorda ou não cabe nesse box, não? Ah, mas aqui ficou bonitinho Lajota, você não vai olhar a casa, não? Ai, meu Deus Oi, moço, bom dia Ai, vou olhar a casa, hein Deixa eu olhar aqui atrás Deixa eu olhar aqui atrás Deixa eu olhar contigo aí, meu irmão Ah, você tá dando uma de malucão, hein Olha aqui o quarto Olha aqui o quarto Olha esse quarto aqui Olha aqui Cocaína Que cocaína, menino Eu tô doente Meu nome é Bob James Bob Prazer, meu nome é Bianca Lobitzki O dele é Lajota, Lajota Ó, eu gostei do quarto Deixa eu passar aqui O ruim é que o sol bate aqui Tinha que ter um filmezinho O que que tem aqui atrás? Estou perto Elas são retrata Ó, nossa Ó Aqui, mo Entra aí Ó Eita, caralho É? Ô, esse povo de Jetski não para, não? Não, aliás Acho que eles ficam aí Ele deve estar E se tiver alguma morte aqui Assim, por acaso De alguém de Jetski Será que eles param? Não Ó, acho que vai parar Porque vão correr, né? Provavelmente vai parar Pera aí Acho que eu tô chamando aqui Eu tô ouvindo um latido Não Não é possível Que o Tetski venha até aqui Lajota quebrou o vidro Lajota do céu Quem quebrou o vidro? Oxe Tem ninguém aqui? Tem ninguém aqui? Tu tá vendo, Lajota? Ô, Lajota Estou de casa Ô, Diabo Vem cá, Bebê Ô, como é que você veio aqui, meu filho? Eu tô procurando uma casa Como é que você tá procurando uma casa, garoto? Lógico que eu tô expulso da minha Você não foi expulso Você pegou o carro e foi embora Não, não, não Vocês foram embora sem mim Falou que não ia ser mais Pá, com isso Ai Perdeu o óculos Quem que falou pra você isso? Lajota te deixou no mercado, Lajota Eu não deixei ninguém no mercado Deixou ele no mercado Que ele ligou lá pra casa hoje E você não foi buscar o pobre do cachorro Eu vou tirar esse bluetooth da coleira dele que ele vai vir Deixou o cachorro no mercado Como é que ele veio andando até aqui? Como é que você veio até aqui Suas patinhas não estão esfoladas até a morte? Eu vim de carro De quem? Vim de carro? Eu tenho carro Ah, é verdade Você tá indo aonde, Lajota? Ah, tem coisa aqui embaixo Vem cá Então, moço Qual é o preço da casa? Ô, menino Ô, meu Deus Garoto, vai sair a tinta do cabelo Ai, tubarão aí No teu pé aí Tubarão aí, Lajota Vou salvar Tu vai morrer, cachorro Não pula não, hein Pula não Vai terminar de ver a casa? Tô vendo aqui embaixo Oita porra Ô, Tânico Olha a casa também Que a gente tá pensando em Comprar essa casa aqui Pra gente vir passar umas férias aqui O que você acha? Não gostei Por que não? Por que não? Aqui é longe de tudo e de todos Ó Corrível Ah, isso aqui é legal Esse negócio de brincar Não É sim Parece que se a maré é subir O que é isso aqui? Não, quebra o vidro, hein Não, isso aí é tipo coral, entendeu? É rasinho É bonitinho Dá pra você ficar brincando aí Ah, tá Deixa eu ver Só dá pra ficar brincando no raso aí Não inventa de ficar indo pro fundo não Porque senão o tubarão vai te comer Ele já tá lá longe Ele saiu correndo Não ia nadar, né? Cadê? Já voltou Eu tô vendo ele todo molhadinho Vamos olhar lá a parte de cima da casa? Vai, quer dizer Ai Morde ele Não, eu Vem aqui Vem aqui Que agora eu apanhei por sua causa Tu vai tomar Peraí não O que tem aqui? Ai, ó Esse mongoloide jogando na coisa Ih, tem carregamento de alguma coisa aqui Não vou nem olhar Porque Não é coisa nossa, né? Lá, Jota Do céu Tem uma corda aqui Que não é pra pular Onde você tá? Eu não vou pular na água, não Vou me molhar À toa Opa Não quebra o vidro Que senão eu vou ter que pagar depois, garoto Deixa eu dar a volta Não quebra o quê? O vidro Ah, tá Eita, porra Porra Ai Ai, derrubando a prancha Meu Deus do céu, cara Vocês só me fazem vergonha Vem olhar a parte de cima dessa casa aqui Que barulho é esse de vidro quebrando? Esse cachorro mongoloide aí quebrando os vidros O povo vai ter que ficar pagando Moça, essa casa aqui é cópia da casa de quem? É... Ela é cópia da casa de um famoso lá de Los Angeles Esqueci o nome, né? É Joy Kimber Olha só Joy Kimber É, acho que é o nome do cara O garoto! Calma aí, moço O demônio Nossa, mano Eu vou arrebentar você na porrada Deixa eu te pegar Tu vem aqui Não para de correr Para de quebrar as coisas, filha da mãe Ai, eu não quero vergonha aqui, não Ah, mas a gente... Por que não? Por que não? Para com isso, meu bem Não sou eu, não Parece que é maluco É o cara aí, ó Mas olha só Vem cá, vem cá Cadê vocês? Tamo aqui em cima Vem cá, Lajotinho Agora é Lajotinho, né? Na hora de dar o sofre Eu quero que é demônio A casa é bonita Você não gostou da casa, não? Ela é réplica de uma casa de um famoso Não, eu também não gostei, não Por que vocês não gostaram da casa? Porque eu achei os vidros meio frágil Porque você tá quebrando, né? Se você não quebrar o vidro não vai ser farágio Não assuma esse B.O. Ó, aqui, ó Você pode fazer essas coisas de DJ aqui Peraí, deixa eu botar uma música aqui Então põe aí Aqui, ó Tem um botãozinho Deixa eu apertar aqui Ah, palhaço O que é isso aqui? Ah, é a cozinha que eu passei correndo e não vi Meu Deus, gente Não tem barulho de nada Não tem nada quebrando Mas sério Essa casa é... Isso aqui deu em algum lugar? Nossa senhora Ó, o que? Nossa, nem tinha visto isso aqui É só dar a volta, né, meu bem? Ah, não Acho que ele é aqui, ó Ah, o heliponto aí Você pode comprar o helicóptero e deixar aqui Mas isso aqui é só pra gente usar nas férias Não é pra gente remorar O que é aquelas maletas ali embaixo? É o que que é? O que é maleta? Ali embaixo, ali Onde? Ah, aquela... Ah, sei lá Deve ser do dono da minha casa, né? Ao invés dele tá se mudando Ô, senhor O que é aquelas caixas ali? Ah Melhor você nem saber Oxi Ah, mas agora eu fiquei curiosa O que que é aquilo ali? O que que acha? Ah, tá ali embaixo ali, ó Vai cair! Vai cair! Meu Deus do céu, mano Nossa, eu não namoro, não Eu cuido de dois retardados, né? Que é o cachorro e o ser humano Não é possível Ó, gente O que que vocês acham dessa casa aqui? Vocês acham que a gente deve comprar Pra gente vir passar Alguns dias aqui? Tô falando que essa... O que é? Nada não Tô falando que essa casa aqui é cópia de uma casa de um famoso lá de Los Angeles Do Joy Kimber Eu não sei porque eu não vejo TV, né? Às vezes aí pro cara pode ser famoso mesmo Vocês que vão dec... Que isso cara pulando Vocês que vão decidir qual... Se a gente compra a casa ou não Vou dar a volta aqui, ó Eu vou ali embaixo Eu tô indo aí, calma aí Não, não, não Volta ali, volta ali Ai... O que foi? Ai, ai Mato O que foi? O que que é? Parece que ele aponta aí O que que é isso na tua mão? Ai, garota! Que merda é essa? Ai! Lá, Jota! Tá pegando fogo! Lá, para com isso Acertou aqui Tá pegando fogo aqui, ó Só faz merda, garota Ai! Nossa, pegou em mim Ai, queimou... Queimou minha mão Nossa, mano Eu vou descer Ele vou arrebentar Ele de porrada é agora Quer ver, ó Eu vou pular aqui É alto Ai! Ai, caralho Cadê? Tô até desnorteada Cadê esse capeta desse garoto? Eu tô dentro da árvore Que árvore? Essa aqui? Não Não, essa aqui, ó Ah Ah, garota! Corre, que se eu te pegar Eu vou te arrebentar Cadê o Tusk? Não sei! Ai, meu Deus Sai! Pulo, você se fodeu Oh, oh, oh No pé Vem aqui Ah, não vai Ah lá Nossa! Ele ainda girou ainda Olha o cachorro Do jeito de esqui Bora, bora, bora Bora, bora Vamo Deixa eu entrar Ai Ai Você vai ter que voltar aqui Que pra você Que pra você Então, gente Vocês que vão escolher Se a gente vai comprar Essa casa aqui ou não, hein Mas só pra passar as férias Ai, já me molhei toda aqui Então, valeu Quem gravou esse vídeo comigo Foi o Bicudo O Teixudo E o VTK Deixa um salve aí Salve O canal deles tá aqui na descrição Vou lá e se inscreve Eu digo Eu vim pra lá irritada Então, valeu, gente Beijo Tchau 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 Tchau